Fala, favela! Fala! Solta o grito do peito! Fala que aqui não é só bala! Oi, gente! Eu sou Valéria Barbosa, gestora e idealizadora do Sarau na Favela. Estou aqui para desejar a toda a equipe da ASVI, Associação Semente é Vida da Cidade de Deus, a todos os familiares atendidos, a todas as crianças e adolescentes, bem como voluntários e parceiros da instituição. Estou aqui para desejar um Feliz Natal, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, ser solidário, ser generoso é o melhor presente do mundo. Então, eu preparei para vocês com a ajuda de artistas do Brasil, olha que bacana, um sarau, um sarau especial, um sarau para ASVI, é o nosso presente de Natal para a Cidade de Deus. Beijo no coração de todos, daqueles que eu conheço, daqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer durante 47 anos de trabalho, 47 anos da minha vida que eu dediquei para a Cidade de Deus. Feliz Natal para vocês, que doença alguma bata na porta de vocês, que dentro da casa de vocês só entrem o amor, a fartura e principalmente a saúde. Beijo, beijo para todos, gratidão pelo convite. E eu quero mandar um beijão para todo mundo, que fica no coração de todo mundo. Vocês são meus amores, te amo. Vitor, fala pra lá! Parar na favela, isso mesmo! Vitor, 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 Vitor! Vitor, 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 Vitor! Junto com o Valéria, me colocou de agavete, me chamando aqui, pra mod conversar, prosiar! Olha, poesia fala! Tá doido, cacriançada, tudo vocês, é você, você aí! Ih, sei não, eu não sei nem falar, nem abrir a boca, quanto mais prosiar! Hum... Hum, não sei não, não sei não, o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar? Ai, minha gente, tá me dando vontade até de ir. Não, não vou falar não. Mas tá dando vontade. Então, ai meu Deus, o que eu vou falar? O que, o que, o que, o que, o que? Ai, gente, oi, criançada. Olha você, criança, que tá me olhando. Ai, tá me deixando nervoso, com vergonha. Eu não sei nem o que falar. Mas já que a Valéria e o pessoal das Vi falou, Vitor Mareles, vem pra cá. Tá terminando o ano. Vamos festejar, falar alguma coisa. Paz, criança, emocionar. Grita bem alto, conta uma história. Fale alguma coisa, deixe na memória. Ai, meu Deus do céu, eu não sei nem o que falar. Eu tô com vontade de sair correndo e deixar você pra lá. Mas não, olha que eu tô cheio de graça, cheio de animado, cheio de gracinha. Muito feliz, muito arranjado. Por quê? Porque eu acho que eu vou começar a falar. Hum, não sei não. Eu tava meio que enrolando você. Mas agora eu vou começar a falar. É verdade. Criancinha, olha, o ano tá terminando. O Natal já vai chegar. Hum, felicidade. Que o presente, afeto, carinho, emoção. Tá junto com o pai, a mãe, a felicidade, a harmonia, o irmão. Hum, e o ano novo já vai passar. Daqui a pouco, no ano que vem, tudo já vai melhorar. Vai ser uma coisa maravilhosa. Vai dar pra brincar. Vai dar pra chamar o colega, se abraçar, se divertir. Jogar um game. Se emocionar. Olha que gente boa. Vai dar pra estudar. Volta lá na Asvi. Fazer os cursos. Se divertir. Crescer. Se emocionar. Refletir. Se divertir. E muito se agradar. Mas, fique ligado. Porque o negócio é acreditar, minha gente. É, pequenininho. O negócio é acreditar. Acreditar? Olha que eu lembrei de uma coisa. Valéria. Ô, menino da Asvi. Olha, saudade de vocês. Qualquer hora dessa eu vou passar aí. Vou ver você. É você que tá me olhando. Vou te encontrar. A gente vai conversar. Prozear. E achando o quê? Eu vou é poetizar. Vou mandar uma rima, um rap, uma coisa. Sei lá. Uma coisa boa. De alegria. Pra quê? Pra te felicitar. Então, vamos lá. Não deixe de acreditar. Por quê? Acreditar é abrir os olhos e o sol se revelar. É os pés fincados na areia. E a alegria da onda chegar. E a mulher. É o barulho que irrita. Mas a alegria de escutar. É saber que mesmo nesse momento de pandemia, isolamento, sofrimento, tristeza. Alento. Vai ter alguém. Vai ter alguém. Como a Vi. A Valéria. Toda a equipe. As tia. O Vitor Meirelles. Pra falar. Divertir. Te alegrar. Por quê? Porque, meu irmão. Nesse momento tudo rebolhado. É só esticar a mão. Que alguém vai pegar e apertar. E vai te dizer. Me dê um abraço aqui. Que esse ano a gente vai comemorar. É só viver no acreditar, minha gente. Que eu sinto. Ô, meu amigo. Viver no acreditar. Ano que vem. Coisa melhor. Vai vir pra cá. Então, simbora. Feliz Natal. Um ano novo recheado de comida. É doce. Coisinha pra gente se animar, né? Porque comer é bom. Ainda mais nesse isolamento. Então, vambora. Simbora. Beijo pra você. Beijo pra todo mundo. Fui. Vitor Meirelles mandou um beijo. Fui. Tchau, tchau. Obrigado, Arvin. Parabéns por mais esse ano. Ano que vem. Tamo junto. Vamos lá. É. Vamos fazer o quê? Estudar. Estudar com alegria. Pra quê? Pra crescer um adulto. Com euforia. Com bom emprego. Com dinheiro pra gastar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é chegado o momento da gente comemorar. Crianças com sentimento, seu presente irão ganhar. Todas com felicidade, brincando com liberdade, nesta casa vê um lar. Vamos gritar com sorriso, aplaudir e festejar. E eis que chega o Natal e vamos comemorar. Com alegria e certeza que o Deus da natureza presente ele aqui está. Está em meu coração e está no seu também. E você que é criança, alegra e faz muito bem, este ambiente de festa, pois o teu sorriso atesta. E a você quero bem. A você com alegria, com carinho e com respeito, quero tratar com sorriso e apertá-la contra o peito. E dizer muito obrigado por então ter escutado o poeta deste jeito. Deus abençoe o seu dia e o seu presente também. Toda família eu desejo alegria e mais além na paz da felicidade, pois no Natal da verdade, tu és um filho também, tu és filho, tu és filha, criança abençoada, que nesse momento corre, para e olha um tanto desconfiada. Mas vou mandar um abraço e deixo aqui o que faço para as crianças amadas. Crianças do meu Brasil e da cidade de Deus, tenham fé, tenham esperança e as bênçãos dos passos teus. Vivam vocês com alegria, que em nome da poesia escreve e diz amém, pois o poeta se faz presente com muita paz neste ambiente do bem. Obrigado, um abraço crianças, parabéns pelo Natal, parabéns pelas comemorações. Cuidado, comemore com distância, se cuidem, cuidem do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, dos tios, das tias. E este ano, o bom velhinho, o Natal, vai passar diferente, mas ele não vai deixar de visitar vocês. Um beijo do tio Severino, poeta, tchau, bom Natal! Ho, 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 ho! Olá, mestre Feral! Lá, bem longe daqui, e uma terra bem distante, estava uma menina. Uma menina, não tão veterinária, que já ia se casar, chamada Maria. Deitada em sua cama, de repente apareceu um anjo e lhe disse, Maria, esta noite você vai se ver em seu ventre um menino, que vai ser o salvador do mundo. E Maria, se assustou e dormiu. Dali o anjo saiu, foi lá no quarto de José, o noivo de Maria, e também lhe disse, que em poucos tempos nasceria um menino. E não é que aconteceu? Acontece que lá do outro lado do mundo, também em uma cidade bem distante, um rei, um rei descobriu que nasceria, em pouco tempo, um menino muito especial. Este rei, que não suportou dividir seu espaço com aquele menino. Enquanto José, que recebeu uma notícia, pegue Maria e leve ela para bem longe daqui, onde o menino possa nascer em paz. E José colocou Maria sentada em uma gorrinha e saiu do deserto, da sua cidade até Belém. E no caminho ele encontrou uma gruta, uma gruta abandonada, sim. Diz essa história que lá dentro tinha uma aranha, a Aranha Glória. Uma aranha, vendo Jesus, Prestes, e o seu nome seria este, Jesus. O menino que nasceria e seria o maior contador de histórias que a humanidade teria. E o nosso salvador, segundo a dona de história. Então, José entrou na gruta, arrumou pacientemente o lugar onde Maria se deitaria. E ali ela ganharia o menino. José, enquanto atendia a Maria, a gorrinha estava ao seu lado, bafejando em cima deles, porque era muito fio. E do outro lado, tinha também uma vaquinha. E de repente, muitos bichinhos entraram na gruta. Tinha bichinhos de todos os tipos, diz essa história. Enquanto isso, a Aranha Glória foi até a boca da gruta e começou a tecer sua teia. E dizem que a Aranha Glória teceu, teceu, teceu sua teia a noite inteira. Quase a noite inteira. Era de madrugada, quando ela ainda estava tecendo, o último momento. E se recolheu lá no cantinho da gruta. E eis que de repente, lá fora, passaram alguns homens que pararam bem de frente na gruta. E olharam, nossa, um falou para o outro, será, será que eles estão aqui dentro? O outro falou assim, não, não pode. Se eles estivessem aí dentro, certamente, esta teia estaria rompida. O outro entrou, mas vocês têm certeza? Olha bem, que o rei disse que nós precisamos acabar com todos os restrendecidos e até as criancinhas de dois anos. E o outro, um quarto soldado, olhou para os três e disse, não, não, não. Aqui dentro não tem ninguém, imagine só, uma teia tão intacta. Não, vamos embora daqui. Mesmo que as patinhas da gorrinha estejam entrando aqui. Imagine só, esta gorrinha deveria ter, eram pés virados para trás. E assim eles fizeram. Pensaram que ali dentro não tinha ninguém. E se foram? A noite passou, o sol chegou, Maria acordou e foi ali, pegou o menino que havia nascido e estava acordando nesse momento. E foi assim que Maria e José conseguiram ter salvo. O maior contador de histórias que o mundo já teve, que nasceu em uma gruta, diz a velha lenda alemã, lá bem nos campos da Alemanha, que devemos proteger as aranhas, mesmo que elas sejam venenosas. Abram a porta e coloquem elas lá para fora, porque foi graças a ela. A uma delas, a Amém e a Glória, que dizem ainda estar lá naquela gruta, protegendo todos os viajantes fugitivos do reino. E passou dentro, ele morreu e Jesus nasceu. Vamos para que eu dê uma palma para ele? O contador de histórias ilumina a imaginação. O contador de histórias ilumina a imaginação. Conta uma, conta duas, conta três. Entre muitas histórias, acabei de contar esta pra vocês. Oi gente, hoje eu vou falar sobre a Viola Caú. Alô Cidade de Deus! Alô Sarau na favela! Valéria Barbosa, com esse trabalho lindo, com essa criançada bonita aí, da Cidade de Deus, da ASVI, Associação Semente da Cidade de Deus. Eu sou o poeta repentista Vicente Faú. Eu sou do Vale do Jequitinhonha, nas Minas Gerais. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco de poesia, de improviso e esse trabalho tão bonito desse Natal que a Valéria Barbosa, do Sarau na favela, está promovendo aí com vocês. Eu quero dividir aqui com vocês um pouco da minha alegria, do meu coração e que essa alegria seja multiplicadora no coração de cada um de vocês aí da Associação Semente é Vida da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Vamos de verso de improviso e cantoria! Educação, cultura e comunicação são os três eixos que têm essa associação. Levando cultura para as crianças, também levando esperança, que é uma grande satisfação. Se tem cultura e educação, com certeza tem emoção, isso que nós precisamos desse Brasil de sertão. Criada em 2002, que não deixou para depois, um trabalho que é bonito. Educando as crianças, mostrando seu valor, pois essa associação, no repente de viola, pois eu canto com louvor. Peço a Deus, Pai Criador, também o Papai Noel, que traga um 2021, que seja menos cruel. Que não tenha pandemia, que tenha mais alegria, e que a gente pode até no futebol, cada um torcendo para o seu time levantar o seu troféu. Que tenhamos esperança, saúde e alegria. Nesse trabalho que é bonito, na associação, que é feito dia a dia, ensinando educação, alegria e poesia. Agora eu quero a palma de vocês, que eu vou acelerar o verso. Eu gosto de cantoria, poesia é minha vida. Eu gosto de cantoria, eu vivo de alegria, poesia é minha vida. Sarau na favela, em nossas vidas. Um abraço grande, muito obrigado Valéria Barbosa, a todos vocês, aí, da cidade Menino de Deus. Que o Papai Noel traga alegria, paz, serenidade e principalmente saúde para todos nós. Muito obrigado. E lá nós, Vila Albarenga, nobre Corinto, centro das Minas Gerais. De histórias e destinos e o tempo em nós, crianças, sonhos, dormir e acordar com os sentimentos aflorados. A cada cantar do galo, a mente buscava o Natal. E nos lábios, os pedidos silenciosos a Deus, por entender a condição paupérrima dos nossos pais. O que vinha a mente era o dia seguinte, 25 de dezembro, o tão esperado e famoso Natal. Escondidos de papai e mamãe, colocávamos os sapatos, mesmo que furados, ao lado da sandalinha surrada que minha irmã tinha e que era a de ver o santo, a de ver o santo, como dizíamos, para sair para todos os lugares. E na janela de madeira antiga os colocávamos, à espera do velho de barbas brancas, roupa vermelha e um gorro. Não preocupávamos com o trenói, muito menos com as renas, pois pensávamos que ele viria numa carroça feita a do leiteiro Jeremias, que também era barbudo e feito o papai Noel. A gente ouvia as pessoas falando em ceia de Natal e assustávamos, pensando que era até um bicho papão, mas era a fartura na mesa e nós nunca havíamos visto uma mesa com tanta variedade de frutas e comidas. Como se fosse hoje, ouvi o meu irmão mais novo perguntar ao meu pai. Pai, papai Noel vai vir aqui em casa hoje? Meu pai retirou-se em silêncio e de cabeça baixa entrou em seu quarto e por ali ficou por alguns instantes, mas, com descuido, deixou-me ver a sua camisa e nela as marcas das lágrimas. Não precisava de mais nada para que eu pudesse perceber que o Natal seria como o do ano passado. Saí à rua, ver os amigos tentando seus carrinhos, seus velocípedes, as meninas com suas bonecas, bolas multicores nos campos, enfim, contentar com a realidade. Papai levantou-se cedo, bem antes de o sol mostrar a cara e, sem muitas palavras, ele saiu e notava-se que se esforçava para que ninguém notasse a sua saída. A mamãe silêncio ficou ali até sem entender aquela saída diferente dos outros dias de rotina. Mamãe tinha uma mala e somente ela podia abri-la e eu até pensava que fosse uma mala de mistérios. Coisas de criança. Mas, todas as noites, depois de suas orações, eu ouvia o barulho da mala se abrindo e eu percebia que ela fazia algo. Achava estranho, mas no embalo do sono fechava os olhos para dormir e os meus irmãos, já em sono profundo, deveriam estar sonhando com os meus sonhos. Um Natal diferente. E amanhece o dia, Natal sonhado e cada um a sua maneira, dominado pela esperança e vai até o calçado, a janela e nota-se que ficou para o próximo ano a tão sonhada visita do velhinho. Frustração talvez, mas entendíamos o poder da vida. As brincadeiras no fundo do quintal, o refúgio com aquela gazarra rotineira, com a alegria que Deus nos presenteou. Por nosso descuido, e não era para menos, não vimos a chegada de papai, pois, ali entretidos e felizes, mesmo sem os presentes, sereletes imaginávamos belos e raros presentes de Natal. Como de costume, a voz lá da porta da cozinha, meninos, vem almoçar, está na hora. Aquilo era como ir para o paraíso, pois o tempero da mamãe é uma maravilha. Papai, todo desconfiado, logo diz, olha, meninos, a dispôs do almoço, vocês guardam os carçados que vocês deixaram na janela, para a moda não sumir. Deliciamos aquele simples e sagrado almoço e fomos cumprir as ordens de papai. Ao chegarmos à janela, as lágrimas rolaram, pois papai havia ido ao cerrado e com a lobeira fez os carrinhos, com a marmelada de cachorro fez o bilboquê, com a taquara fez as subios, e mamãe, quando passava as noites em claro, estava retirando daquela mala de mistérios, lembra-se, os retalhos para fazer a boneca de pano para a minha irmãzinha caçula. Aquilo para nós era um tesouro, e ali estava a nossa vida. Na imensidão da alegria, papai e mamãe se abraçaram e as incontidas lágrimas se misturaram por nos proporcionar um Natal diferente. E o tempo sabedor de tudo, trouxe aos nossos sonhos a verdadeira razão de viver. Papai Noel deve ter ouvido os nossos gritos de alegria. Obrigado Deus, por nos fazer acreditar no Natal do vosso Filho Jesus. E também na maestria do meu pai e da minha mãe. E vamos carregar para sempre no coração que éramos felizes e não sabíamos. Feliz Natal! Feliz Natal! Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi Salles, poeta, jornalista, moradora da Cidade de Deus. Muito feliz com o convite de falar um poema. Eu escolhi um texto desse livro aqui, que é a coletânea do movimento da poesia de esquina, com 38 poetas, movimento que vai fazer 10 anos na Cidade de Deus. E esse poema que eu escolhi chama Arte Salva, da Débora Fadiga. Arte salva? E aí? Eu não sei desenhar nenhum risco, me diz como assim. Eu falo por mim. Toda vez que eu caí, tropecei, foi nos braços da arte que eu me segurei. Encontrei solução para a tristeza de amor, foi no samba que eu vi. Aprendi a não ter medo da morte, ser forte, lutar pela vida de um filho, sorrindo com a graça do amigo, palhaço, doutor Alegria. O pincel deslizando, enchendo de vida o papel. Já sentiu a energia? Alivia a pressão, terapia. E os livros que eu li, ainda leio, ampliando a visão, me fazendo pensar, questionar. Queria desejar a todos um excelente 2021. Muita saúde, prosperidade, aprendizado, alegria. E um Feliz Natal. Grande beijo a todos. Leandra, conta a sua história! Oi, gente. Meu nome é Leandra Nel. E hoje eu vou contar um conto de Natal. Eu vou falar na história de São Cláus, o Papai Noel. São Cláus nasceu há muito tempo atrás, de uma família muito rica. Ele sempre via que no Natal ele ganhava muitos presentes, mas muitas pessoas não ganharam nada. O tempo passou. São Cláus, agora, já era grande. Não tinha mais seus patos. Mas continuava vendo que as pessoas não ganhavam muitos presentes na noite de Natal. Então, ele, em segredo, começou a distribuir presentes nas portas. As pessoas achavam que era um mágico. Quando acordava de manhã, só via os presentes, mas não sabia quem colocou lá. E assim, nasceu a história do Papai Noel. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal cheio de paz, amor e alegria. Beijos e tchau! Oi, meu nome é Elinda Cid, Fidelis da Silva Menezes. Sou poeta, formada pela FLUP. Participei do grupo Sarauzeiras Uníricas. Sou moradora da Rocinha. Estou aqui para participar do Sarau de Favela da Valéria. E gostaria de desejar a vocês, das crianças, vida, cidade de Deus, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que o Papai do Céu abençoe todas vocês. E agora, quero oferecer para vocês um carimbó. Quero mostrar minha arte para vocês. Adoro dançar. Quem que gosta de dançar? Vambora dançar? Levanta, meus pequeninos. Vambora dançar? Vambora rodar a saia. Hein? Beijo, meus lindos. Feliz Natal! Vambora dançar? 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 O que é isso? 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 O que é isso?